Quero apresentar o convênio entre a Mauá e a OLV e convidá-los a participar do programa de bolsa de estudo, que no nosso caso chega a 70% e pode ser utilizado tanto por alunos quanto por egressos. A OLV é uma tradicional universidade americana situada na Califórnia, na cidade de La Verne. Lá nós temos quatro cursos que são especialização em estratégia e marketing, finanças e contabilidade, recursos humanos e também inglês para negócios. São cursos de curta duração. Eles duram três semanas, de segunda a quinta-feira. E a carga horária vai das nove da manhã às 16h30. E os cursos ocorrem em janeiro e julho de cada ano. Além do intercâmbio educacional, vocês terão uma oportunidade de fazer um intercâmbio cultural, entender um pouco mais sobre a cultura americana. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Até mais! Legenda Adriana Zanotto